Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a um vídeo de receita que vocês pediram muito. É uma receita de pão super fácil, super rápida e com pouquíssimos ingredientes. Na verdade, você só vai precisar de três ingredientes e uma frigideira. E ela fica pronta em menos de cinco minutinhos. Agora já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para a receita. Fazer o nosso pão low carb de frigideira é extremamente simples. Você vai precisar de um ovo inteiro, três colheres de sopa de farinha low carb. Você pode escolher quais você quer usar e qual proporção você quer usar. No caso, a gente vai utilizar uma colher de sopa de farinha de coco misturada com duas colheres de sopa de farinha de amêndoa. Aí você poderia usar farinha de linhaça, enfim. Você poderia usar outras farinhas, outra proporção, só farinha de amêndoa, só farinha de coco. O que você tiver em casa, o jeito que você preferir. Aí a gente também vai utilizar aqui um pouquinho de fermento químico em pó. Bem pouquinho mesmo, se você não tiver, também não precisa colocar. Não precisa esquentar a cabeça com isso. E uma colher de sopa de água. A água vai deixar o seu pão um pouco mais leve. É bom colocar, mas se você não colocar também não vai perder tudo, claro. Aí é só misturar tudo até ter uma mistura homogênea. Também é bom e interessante colocar um pouquinho de sal, porque ambas as farinhas são puxadas um pouco mais para o doce. E se você quer o seu pão salgado, é melhor com um pouquinho de sal. Se você quiser mais neutro ou mais para o doce, então não precisa colocar sal. Se você tiver aquele mixer de mão, também pode ser uma boa ideia para usar aqui. Aqueles de pilha mesmo, para misturar mais facilmente. Depois, se você tiver uma mistura homogênea, é só colocar numa frigideira já untada. Você pode untar com azeite ou com manteiga mesmo. Até com óleo de coco. Sobre essa receita inteira de pãozinho, muita gente pergunta, então a gente calculou e vai mostrar para vocês. A receita completa tem cerca de 212 calorias, com cerca de 4 gramas de carboidratos digeríveis, 11 gramas de proteína e 14 gramas de gordura. Fica ligado aqui no vídeo que eu já vou te falar o custo total dessa receita. Agora é só ligar e esperar o pão fritar dos dois lados. Depois que ele estiver firme, você vira para ele também fritar do outro lado. Calculando o custo total da receita para 1 unidade de pãozinho, igual essa que você viu a gente fazendo, a gente teve o custo de R$2,52. Isso assumindo o custo de R$26 o quilo da farinha de coco, R$59,90 o quilo da farinha de amêndoas, R$0,33 a unidade do ovo e R$20 o quilo do fermento. Lembrando que tanto a farinha de coco e a farinha de amêndoas você encontra com esses ótimos preços na loja tudolowcarme.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo e basta você usar o cupom SRTANQUINHO para ter 10% de desconto em cima desses valores ou de qualquer outro produto da loja. 5 minutinhos depois, o nosso pãozinho está pronto e a gente vai comer ele e degustar um belo pãozinho com manteiga. Aqui a gente estava fazendo com manteiga, mas você poderia comer, por exemplo, com presunto e queijo, requeijão, o recheio da sua preferência, é claro. Está quentinho e está com um cheiro ótimo, vamos ver como ficou. Ficou excelente. Salgadinha na medida é uma receita que teria feito muita diferença quando eu comecei a low-carb e sentia um pouco de falta de pão. Sim, ele lembra bastante, principalmente o pão de forma, no caso, não lembra tanto um pão francês assim, mas está muito gostoso, na verdade mais gostoso que a maioria dos pães, principalmente os pães integrais de forma e o melhor de tudo, que você pode comer sem culpa. Então esperamos que você tenha gostado, deixe seu like aqui no vídeo e aqui do lado tem um vídeo de outra receita super boa, agora uma sobremesa, o petit gâteau. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva no tanquinho que está aparecendo ali na sua tela. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço do Senhor Tanquinho.